Eu sou o Renato, diretor administrativo da Unidade Acadêmica de Garanhuns e estou aqui para declarar o meu apoio à candidatura da professora Maria José de Sena para a reitoria da UFRPE. Por que eu estou aqui declarando esse apoio? É simples. A professora Maria José sempre esteve junto de nossa Unidade Acadêmica de Garanhuns em todos os momentos e sempre com decisões acertadas sempre sendo exemplo de seriedade, transparência, compromisso e, enfim, tudo o que nós precisamos para uma UFRPE séria e com olhos voltados para o futuro. Então é por isso que eu estou aqui reforçando o meu apoio e convidando a todos que juntem-se a todos nós nessa caminhada em busca da vitória e rumo à vitória da professora Maria José para a reitoria da UFRPE.